Fala galera, beleza? Seguinte, hoje a gente vai fazer uma barba média aqui na barbearia Barbalhada. Se você chegou aqui agora, esse é o canal Barbalhada, eu sou o Aléa Raiz. Se inscreve aí no canal, clica lá no sininho para receber todas as notificações e segue a gente no Instagram, arroba barbalhada, tem um monte de conteúdo exclusivo por lá. Antes da gente começar, eu quero que vocês vejam a vinheta. Galera, é o seguinte, com todo esse problema que a gente teve aí de pandemia e tudo mais, uma coisa que a gente tem que se atentar antes de fazer qualquer procedimento na barbearia é a assepsia. Então, eu costumo usar o Biocid, vou mostrar aqui no detalhe para vocês, isso aqui é o Biocid de superfície, então o que eu faço? Borrifo na cadeira, borrifo na minha bancada e todas as minhas ferramentas, tanto navalha quanto tesoura e tal, elas são mergulhadas nesse pote aqui. Vou mostrar aqui. Se ele ficar aqui em 3 minutos, ele mata 85% de qualquer infectante. Em 10 minutos, ele mata 99,99999 e aí você já sabe. Foi feito um estudo na Unicamp e ele mata o coronavírus em apenas um segundo. Depois eu posto lá nos stories lá do Instagram para vocês verem. Então, para a gente começar, só para vocês entenderem, todo cliente que chega na barbearia, ele tem esse processo antes e depois. Então, o cliente saiu da minha cadeira, eu já vou espirrar o Biocid em tudo, colocar todas as ferramentas ali mergulhadas no Biocid para ter essa segurança para o cliente e para a gente também. Porque se o cara veio da rua, colocou a mão aqui e tal, com o vírus aí, se infectou, a gente consegue limpar isso aqui e a gente não ter o problema de pegar esse vírus e até passar para outro cliente ou para a gente mesmo. E o cara que eu vou fazer a barba hoje é um cara conhecido aqui no canal. Eu fiz a barba e o cabelo dele há um tempo atrás, corte na tesoura, Masterclass, você já conhece. Então, cheguei, mano. Fernando, senhoras e senhores. Beleza, mano? Beleza. Senta aí. Outra coisa importante que a gente usa aqui na barbearia, gola higiênica aqui. A gola higiênica, ela serve para você proteger o pescoço do cliente. Por quê? Você vai usar a sua capa. A gola higiênica evita que você encoste esta parte aqui na pele do cliente. Então, você evita uma contaminação de cliente para cliente também. Fora que, meu, tem toda a parte higiênica real da parada, tipo, suor e tal. Não é legal, né? Então, você colocou aqui, ó, já está protegido. Bom, então, a primeira coisa que eu faço, como vocês já sabem, é colocar luvas. Porque hoje, todo o processo de esterilização, de cuidado com a asepsia, é muito importante. Normalmente, no dia aqui da barbearia, a gente usa máscara também. Mas, como é para o vídeo, para não ter interferência de áudio, o Fernando já pegou o coronavírus. A gente já teve uma... já fizemos testes aqui. Está tudo bem com todo mundo. Eu não vou usar máscara agora para facilitar no vídeo. Então, vamos lá. Primeira coisa a se fazer é conversar com o cliente, né? Ver o que ele quer. A gente já fez isso aqui em off. O Fernando falou que quer tirar a barba toda. Não é zoeira. A gente vai alinhar a barba, porque o Fernando gosta da barba mais cheia e tal. Não é uma barba longa, é uma barba média. Então, o que vai diferenciar o serviço da barba longa para a barba média, basicamente, vai ser a parte de baixo, tá? Se a barba estiver muito mais curta, a do Fernando talvez não vá precisar. Mas, se ela estiver muito mais curta, a gente acaba tirando com a navalha esses pelinhos aqui de baixo. Mas, a dele já passou do ponto que precisa tirar. Então, a gente não vai mexer ali também. Enquanto ele já veio aqui, já cortou o cabelo com o Davi. Então, eu já deixei aqui preparado para eu fazer uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer. Que é essa conexão. Tem gente que gosta dele marcado assim. Eu não gosto muito. Então, eu venho aqui e faço só essa conexãozinha aqui, ó. Um degradêzinho leve aqui, bem no comecinho. Do cabelo com a barba. Aqui eu vou acertar com a tesoura. Ah, outra coisa que eu estou fazendo é o seguinte. Todo o material que eu estou usando, eu coloco numa bandeja separada aqui. Para não misturar e não ficar colocando um pente em cima do outro e tal, tal, tal. Então, tipo, eu tenho meus pentes ali que estão todos esterilizados e as navalhas. Tudo que eu usar agora, eu ponho dentro dessa bandejinha que está aqui do lado. Que talvez vocês não estão vendo. Deixa eu ver. Não, dá para ver sim. Tem uma bandejinha aqui. Então, tudo que eu estou usando é aqui. Porque no final do serviço, eu vou esterilizar tudo isso também. Vou limpar e preparar para o próximo cliente. Agora, eu costumo fazer o seguinte. Com uma tesoura de 8 polegadas, está aqui, ó. A gente vai fazer o alinhamento. Então, vem aqui. Tiro só esses excessos aqui de trás. Como sempre, eu já falei para vocês várias vezes. Eu costumo imaginar uma linha reta da cabeça descendo aqui para a barba. Para não ficar aquela barba abertona com cara de bagunçada. E também não para dentro, para não afinar o rosto, se não for a intenção do corte, tá? Uma coisa importante na barbearia, quando você vai fazer barba, é você saber que você não precisa tirar demais, tá? O seu serviço é pelo pelo, cabelo que ficou no cliente e não pelo que está no chão, tá? Às vezes o barbeiro quer mostrar serviço e mete a tesoura, mete a máquina lá. E às vezes não é isso que o barbeiro precisa. Olha, essa técnica aqui é uma técnica chamada cariaguê. Eu faço o seguinte, ó. Eu coloco o dedo na ponta da tesoura e vou só correndo com ela, mexendo só o dedão. Se for o contrário, mexer na parte de cima, tá? Isso aqui a gente usa para dar um polimento, para tirar aqueles cabelinhos que estão para mais e tal. Aqui, você já viu que eu já dei uma limpada aqui, ó. O degradê já ficou bem melhor. Agora eu só vou dar aquela alinhada com a tesoura. Aliás, com a máquina, desculpa. Com a tesoura foi o que eu acabei de fazer. Cara, ela fica bem mais bonita, tá vendo? Tem uma conexão aí de cabelo e barba. Uma máquina de acabamento. Você vem... Vou gravar um pouquinho, fazendo assim. E tira essa linha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui que tá sobrando. Olha a diferença de como ele tá. É como ele fica depois de limpo. Tá vendo? Define bem a linha, define o maxilar dele. Galera, quando vocês forem fazer barba, pense o seguinte. Simetria. Essa é a palavra. Tudo que você fizer de um lado tem que ser feito do outro. Tem que ficar igual. Altura de degradê, linha, tudo. Tem que ficar tudo igual. E isso é o que vai fazer uma barba ficar bonita. E o seu cliente voltar pra fazer a barba com você. Que é isso que ele espera, né? Aqui o bigode do Fernando eu não vou mexer muito. Eu vou tirar só os pelos sobrando. Então você vai pentear pra baixo. Ver qual é aquele pelinho que tá... Destoando ali, que tá um pouquinho maior. Como o Fernando gosta do handlebar, as pontinhas aqui a gente não tira, tá? Então você vai tirar do meio até um dedo pra dentro da boca aqui. Você vai cortando e mantendo essa... Esse desenho do handlebar. Terminando essa parte, o que eu vou fazer? Olhar a barba dele de lado. Pra fazer... A parte de baixo. Parte de baixo, lembrando. Queixo tem que ser maior do que o fundo ou na mesma linha. O queixo nunca é menor, tá? Como a barba do Fernando já tá no médio plus aqui. Um médio pra quase grande. Eu só vou acertar aqui mesmo. Ah, Lê. Precisa ficar 100% reta? Precisa ficar um negócio na régua? Se o seu cliente gostar, sim. Se ele quiser uma barba mais natural, não. Tem cliente que chega aqui e pede isso pra mim. Fala assim, ó, pô, Lê, eu não queria uma barba tão desenhadinha, não. Eu queria uma barba mais natural e tal. Aí a gente faz. E esse é o grande ponto pra você fidelizar cliente, galera. É você ouvir o seu cliente e fazer exatamente o que ele quer. Claro, você tem o seu conhecimento e você pode sugerir. Mas isso não quer dizer que você vai fazer o que você quer, tá? Como eu costumo checar se a barba do cliente tá reta? Eu venho aqui de frente. Vou ver aqui de costa pra vocês, ó. E essa é a visão que eu tenho, tá vendo aqui, ó? Eu vou ler aqui, ó. Se aqui tiver alinhado, ela tá reta. Tá, Lê? Preciso tirar todo o pelinho que tá saindo? Todo o pelinho que tá vindo pra fora tem que cortar? Não. Você corta pra modelar. Esses pelinhos que estão pra fora são decorrentes de falta de hidratação ou de repente você passar um modelador, alguma coisa. Isso a gente vai fazer com o produto na sequência da barba, tá? Bom, fiz toda a parte de modelagem. Tá tudo certo. Vou tirar só mais um pouquinho aqui pra melhorar o degradê desse lado. Feito isso, a gente vai pra parte de toalha. Toalha quente. Eu uso um aquecedor de toalhas. Que é pra... Ele chega até 80 graus. Então eu consigo esterilizar minhas toalhas. Mais uma segurança pro cliente. Vou abrir aqui. Agora sim eu tiro a gola higiênica. Pego uma toalha. Toalha na mão reta. Pego em cada ponta, faço dois bicos assim. Coloco dentro da gola do cliente. Por quê? Pra proteger a gola da blusa dele. E não pegar produto nenhum, né? Não cai um creme aqui e tal. Você não sabe se o cara tem que trabalhar. E outra também. Roupa do cliente, né? Você não pode sujar de qualquer jeito. Eu costumo usar no pré-barba... Esse produto aqui, ó. É um creme hidratante da Viking. Inclusive nessa barba eu vou usar... Essa régua profissional da Viking aqui. Que é bem legal. Por que que eu uso esse hidratante? Porque ele já vai me ajudar a amolecer os pelos. E já vai cuidar da pele do cliente. Pra evitar uma irritação. Alguma coisa incômoda aí. Aí... Pego um balme desse daqui. Cara, esse kit é muito legal da Viking. Porque ele vem numa régua de madeira também. Se você comprar os quatro pra lá com... Com a galera lá. Eles te vendem também essa régua de madeira. Fica muito bonito na sua bancada. E o cliente olha. Vê que você trabalha com produto de qualidade. E não vai reclamar do seu preço. Porque o que a gente trabalha não é preço, é valor. Então, qual que é a ideia? Você trabalhar com os melhores produtos. Tudo de qualidade. Tudo com procedência. Ele sabe que o que tá sendo colocado na pele dele. Não é qualquer coisa. A chance dele ter uma irritação. Ele tem um problema de pele. É praticamente nula. Tá? Agora eu vou pegar a toalha quente. Segredo da toalha quente. Toalha reta. Dobro aqui a pontinha. Muito quente? Uhum. Coloco aqui no rosto do cliente. Mão no canto do nariz. Dobro pra cima. Mão no canto do nariz. Dobro pra cima. Preencho bem aqui a parte do pescoço. Mantenha ela aqui por no máximo um minuto. Dependendo do ambiente e tudo mais. Qual que é a ideia? Você tem que tirar ela daqui antes dela esfriar. Porque a gente coloca a toalha quente exatamente pra ela aquecer os pelos, amolecer e abrir os poros. Se você deixar ela esfriar, ela vai abrir e fechar. Então você tem que tirar ela aqui ainda morna, tá? Então eu vou pegar aqui o meu navalhete. E aí vem uma das coisas mais importantes no barbear. A lâmina que você vai usar, tá? Ah, Elê. Putz, tô comprando aqui a lâmina. Tô a mais barata e tal. Cara, isso é ruim. Por quê? Se a lâmina não tem um bom corte, um bom fio, você pode machucar o seu cliente. Vai ser mais difícil. Você precisa forçar mais pra tirar ali e acabar machucando o seu cliente. Eu tô usando super barba. Deixa eu pegar aqui. Uma caixinha pra vocês verem. Tá aqui, ó. Super barba. Vou chegar pertinho. Aqui, ó. É uma lâmina que eu já uso há muito tempo. E eu confio muito na galera. Aqui na barbearia todo mundo usa. Inclusive esse navalhete de madeira aqui é deles também. Obrigado aí, galera da super barba. Ó, o tempo de eu colocar a lâmina é o tempo já de eu tirar a toalha. Tá? Então, colocou a toalha, vai lá, monta o seu navalhete. E volta pra tirar a toalha. Eu guardo essa toalha. Já vou explicar pra vocês porquê. Bom, linha da bochecha. O que que eu tenho que pensar? Primeiro, como o cliente gosta. Porque a gente pode falar de visagismo e de várias coisas. Mas se o cliente não gostar, não tem o que você fazer. Você tem que fazer a vontade dele. O Fernando, ele tem o rosto mais arredondado. Então, eu vou trabalhar com uma linha um pouco mais reta aqui. Arredondando nas pontas, tá? Que é pra não arredondar demais o rosto dele. Como que eu faço pra não arredondar? Se eu puxar demais e fizer, vai arredondar pra caramba. Então, eu só apoio a pele aqui. E faço a linha reta. Acompanho o desenho aqui. Do acabamento da... Da têmpora aqui. Não entro demais, tá? Mantenho o desenho natural da barba dele. Você vê que ela vai arredondar pelo canto aqui. Mas não vai ficar uma curva gigante aqui, que não é o que a gente quer. Só refinando, né? Pra deixar o desenho bem alinhadinho. Nessa parte aqui, vira pra lá um pouquinho. A gente vai limpar. Seguindo o desenho que a gente fez. Galera, barba média e barba longa, você nunca entra muito em lugar nenhum, tá? Você sempre vai manter o tamanho natural dela. Que é pra você aproveitar o máximo que der. Dos pelos do rosto do cliente. Olha aí, o pescoço. No caso do Fernando, o tamanho da barba dele cobre o que ele tem de pelo abaixo. Então a gente não vai fazer. Se o cara tem pelo aqui mais pra baixo, a gente pega exatamente aqui onde tá a barba. A gente faz daqui pra baixo. Não é o caso dele, tá? Outro ponto importante. Bigode aqui em cima. Ale, desce o bigode. Cara, eu costumo tirar só o que sobra, tá? Eu não tiro pra abaixar a bigode. A não ser que seja um desejo do cliente, tá? Eu tiro só sobras. Lembrando da simetria. Do outro lado a mesma coisa. Só que uma coisa legal pra você ver, quando você for fazer, você olhar pro seu cliente e ver se ele tem alguma falha e tal. Porque pela falha você consegue definir a altura que você vai fazer o desenho. Venho de cima, olho, vejo os pontos, tá tudo igual. Só limpo. Você sabe que tem uma coisa, aquele cliente que fala assim, ó, putz, eu não gosto dela muito desenhada, marcada e tal. É mais difícil de fazer do que fazer uma barba alinhadinha. Porque quando você tá trabalhando com a navalha, você vem pra fazer o risco mais perfeito e tal, né? Quando o cara não gosta disso, é difícil. Você tem que meio que relaxar a sua mão, sabe? Isso pra mim é uma coisa bem complicada. Se ontem um cliente pediu, eu fiquei meio assim, tipo, putz. Parece que você não tá fazendo o serviço direito, sabe? Mas quando ele levantou da cadeira e olhou, e eu fiz exatamente o que ele pediu, ele gostou e virou cliente e já marcou outra data pra voltar. Fiz os desenhos da bochecha, fiz os laterais. Aqui no cantinho eu vou tirar só a sobrinha, onde tem aquela penugem. Passar um pouquinho de gel de barbear aqui. Putz, Ale, mas você não passou gel pra fazer isso aqui? Como eu usei o creme e o balme, eles já me deram a leveza que eu precisava ali pra passar a lâmina. Se você quiser passar o gel depois, você pode também. Eu uso gel geralmente pra fazer esses pontos, assim. Ou quando eu terminei, faço todo o processo aí, vi que tem um pontinho ali, vou lá e passo o gel. Se você gosta de usar gel, você pode usar ele também, sem problema algum. Tem uns pelinhos que ficam bem no cantinho da boca que eu costumo tirar, porque são esses aqui que incomodam o cliente quando ele vai comer. E quando você é barbudo, você sabe dessas coisas, né? Você vai comer com aquela maionese guardada ali. Fiz tudo isso. Próximo passo. O creme hidratante Viking de novo. Vou colocar onde eu fiz a... onde eu passei a lâmina. E venho com o massageador. Esse massageador bonito da Babyliss aqui. Wireless não, é cordless. Sem fio. Muita gente gosta de fazer ele por cima da toalha. Eu não gosto, por quê? Porque tudo que a gente faz, todos os passos no barbear, ele tem um porquê. Isso aqui você vai estimular a circulação e a cicatrização na pele. Porque quando você passa a lâmina, por mais que você não enxergue, você tira a primeira camada da pele. Não precisa sangrar, tá? Isso aqui você passou, você tirou. E você passando um creme hidratante, mais o massageador, você vai cuidar dessa pele, né? E sim, é relaxante pro cliente, é gostoso. Que a gente entra naquela história, naquela história que a gente fala, que quando você é barbeiro, você não tá só cortando e fazendo barba. Você tá trabalhando com autoestima, você tá trabalhando com experiência. Fiz essa parte, pego mais um pouquinho do balme, passo na toalha. Não, não passo na toalha, não passo na barba. Passo bem dentro da barba, assim, pra dar aquela hidratadona. Lembra a toalha que a gente guardou? Pego numa ponta, na outra. E vem aqui, ó, sem bater no cliente, tá? Só pra dar aquele arzinho ali, pra refrescar o rosto dele. Porque agora a gente tá no processo de fechar os poros, de cuidar da pele que a gente fez, tá? Dobrei a toalha, como se eu fosse colocar a toalha quente, mas agora é a toalha fria. Agora é o fechamento total dos poros aqui. Lembrando, tudo que você usou, você tem que esterilizar depois, tá, galera? O balme da Viking, ele tem proteção térmica, tá? Então você pode usar o secador. Eu vou usar o secador, mas no frio. Que é só pra alinhar mesmo essa barba e tirar o excessinho que tá aqui embaixo. Fiz isso, eu venho com o pente depois, penteio pra baixo de novo, alinho de novo. E tiro alguma sobrinha que tenha ficado. Quando eu falo sobrinha, é sobrinha mesmo, tá? Não é pra sair depenando a barba do cliente, não, galera. Fiz tudo isso. Hora do óleo de barba. Esse cliente vai sair daqui, ele vai pegar uma poluição aí fora. Tô usando aqui o óleo Oslo, da Viking também. Passei o óleo, organizei. Sempre dou uma penteadinha a mais, pra ver se ficou alguma coisa, ficou um pelinho, alguma coisa ali. Não, tá legal. Putz, mas ainda tô vendo que tem uns pelinhos pra fora. modelador de barba. A gente passa só um pouquinho na mão. Pode vir com o secador depois aqui trabalhar mais, dar aquela moldada. Ou não, vê aí o jeito que você gosta de trabalhar. Tá aí. Uma barba média bem feita, uma experiência bacana pro cliente. Produtos de qualidade, lâmina de qualidade, esterilização e cuidado com tudo. Eu tenho certeza que esse cliente volta. Se você fizer um bom trabalho, se você prestar atenção, ele vê o cuidado que você tá tendo, ele vê que você tá usando coisa boa, esse cliente vai voltar com certeza. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica aí agora com as imagens do final do corte. Não esquece de se inscrever no canal, clicar lá no sininho, marcar todas as notificações pra receber todos os vídeos. Seguir a gente no Instagram, arroba barbalhada. Beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto